Dois vodkas, por favor. É lá! Vodka? Mas vocês são suecos ou vão desinfetar uma ferida? Fez dói-dói, foi bebê. Nunca vi dois casos tão graves ao mesmo tempo. Afinal, o que é que se bebe aqui, hã? Três licor de verão com gelo. Um com uma sombrinha, aqui para a senhora. Em Portugal, a primeira vida da noite é sempre licor de verão com gelo. Licor de verão. O licor de Portugal. Boné, pesquinho!